E tá rolando a maior Black Friday que a Móveis Linhares já fez. É a Black Feliz, meu amor. É preços de Black antes da Black. Confere aí. Sofá retrátil de 2,5 metros e mola ensacada por apenas 10 parcelas de R$ 219,90. Painel Trend 100% MDF mais bancada Moema. Somente 10 vezes de R$ 84,90. Tá muito barato. Vai ficar aí dando bobeira? Corre para a Móveis Linhares e vem aproveitar. Esse lugar de Black Feliz.